Ele chegou, ele chegou, vem trazendo muita música, vem trazendo muita música, dedinho pro alto! Prepare-se, prepare-se, a festa vai começar, depois dele, sua festa nunca mais será a mesma. PJ Pikachu, em mais uma noite de muito agito, segure-se e sinta o batidão. A potência, o poder, o absolutismo, resumindo em poucas palavras, poucas palavras, ele vem aí, PJ Pikachu, pra agitar a sua festa, em 3, 2, 1, PJ Pikachu, a festa é com você! Vem, 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 vem! Aqui é o ritmo da sacanagem, uma, uma atrás da outra. Então, essa é nova, eu não acreditei não, essa é nova, eu não acreditei não, vem! Eu vi ela deixando a maca do grelo no chão, eu vi ela deixando a maca do grelo no chão, vai! Pense com a maca do grelo no chão! Pense com a maca do grelo no chão, vai, vem! Vai, vem, 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 vem. Eita, pense com a maca do grelo no chão, vai, vem! Tem que me espagar com seu cogumênio Aí, não, que é pra... Mixar, fixar, 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 fixar Então, essa é nova, eu não acredito Aqui, é o ritmo da sacanagem Uma, uma atrás da outra Eu vi ela deixando a marca do grelho do chão Eu vi ela deixando a marca do grelho do chão O DJ de filação S com a Mona, xereca 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 com a Mona, x Vai, vai